Conta a Roldão, bem disposto? Sim, bem disposto. Conta a Roldão, estou a falar por causa de um programa novo, Batuque, na Rádio Live, 99.1 Frequência, que retrata tudo que é facto importante do passado. Seguimos agora, há bem pouco tempo, o Carnaval, 2022, o live que aconteceu há dias, e estávamos, na altura, na quarta edição. Já temos cinco edições. Sim, sim. Primeiro, o que é que acha de um programa culturalmente forte para Angola, numa estação de rádio comercial? Para mim, mais um programa é bem-vindo, sim. Mas, antes de mais, quero apelhar acérrimamente aos nossos dirigentes, que, Bantus como somos, não vamos, não é preciso até irmos ao Sissiba, saber como quando procuramos Bantutismo, mas é preciso darmos, quer dizer, procurarmos chamar os nomes às coisas. Pão é pão, pedra é pedra. Nós não vamos aqui fazer confusão nas coisas. Tudo o que a cultura diz respeito a nós próprios, angolanos, como angolanos que somos, e como sou de dizer-se, para todos os povos, cultura é o cerne da sua identidade genética. Então, eu só sentir-me feliz, quando, de facto, eu, como angolano, estar, precisamente, começar por ouvir a língua materna, na boca de cada criança, e por isso que faz. E por aí, além, é importante que estes programas vão aparecendo, mas com o devido apoio às entidades que dê direito, porque senão não vai dar. Quando é que o Roldão Ferreira começou a dançar o Carnaval? Eu comecei a dançar o Carnaval, precisamente, em 1952, nos meus 12 anos de idade. Como é que era na época? Na época, aquilo não era brincadeira, era sempre muito sério. Porquanto, nós, quer dizer, eu, com os meus 12 anos de idade, até, é uma porrada inesquecível que eu apanhei, do meu pai, da minha avó e da minha mãe. Porquê? Porque, em 1952, é quando surge a União Operária, acabou com ele. Ela estava assinada, precisamente, no bairro Sambizanga. E eu nasci e cresci no bairro Operária, ali junto à Casa Comercial do Carneiro Irmão. É, precisamente, aí, quando ouvi aquele som estridente de uma casa oculta que vinha para ir, já, precisamente, nas traseiras do cemitério do Alto das Cruzes, eu fiquei atento a perceber o que era aqui. E, nada, aguentei. Assim que o grupo chegou, nada, não me contive. Tive que seguir o grupo carnavalésico, o meu operário, que acabou com ele, até ao Sambizanga. E aí, eu senti-me perdido, estava já no encanto a dormir. Mas, foi uma porrada que eu levei, uma porrada que eu esqueci, desde fevereiro de 1952, até a data, jamais esqueci essa porrada. Três porradas, só porque eu segui, aquele som estridente de reunião, o operário acabou com ele, e acabei por dormir lá. e uma das minhas primas, que era a tal mãezinha maluca, do nome que eu havia andado, ela era, também, bailarina, do União Educacional de Caboclo Léo, e, depois, olhou para mim, o nome de casa era Lindo, o nome de casa era lindo, e ela olhou, ô, Lindo, o que estás aqui a fazer? Não, não sei, vou voltar para casa. Eu disse, eu estou aqui. Acabei, pelo menos, já em casa dela, e, no dia seguinte de manhã, ela levou-me para casa. Ela veio, fez surras, mas, primeiro, foi a mãe da minha mãe, depois foi a própria minha mãe, depois foi o meu pai. Os três, eu levei uma surra e me esqueci. Quem era o mais velho? Quem eram os mais velhos que lhe fizeram seguir o grupo até a nossa miséria? Não, primeiro apareceu o género de violência, porque, quando, em 1926, aparecem, precisamente, os trabalhadores embarcadistas da Companhia Colonial de Navegação, um deles era o João Belo. Este João Belo foi o dono do próprio Batuco, o fundador do mesmo Batuco, João Belo. Ele trabalhava na Companhia Colonial de Navegação. Onde sempre que estivessem em Portugal, lá, como embarcadiços, tinham que estar aqui, na época do Carnaval, só para dançarem a casucuta. É isso. Então, daí, era precisamente, ele busca, precisamente, o termo casucuta, porque, ele achou que, ao dançar a casucuta, e ao, precisamente, utilizar os trajes, tinha que ser daquela forma que, até agora, funciona. Que tipo de instrumentos existiam aí? Só cornetas. Tinha a corneta baixo, depois, uma hora só, bastavam duas cornetas. Corneta baixo, e uma corneta sólida. E, então, era preciso que, utilizassem, garrafas, ou arcos de barril. Era para, fazer, o contrário. E, os batucos? Não, não havia um, caso, casucuta, nunca, entrou batucos. Nos anos, quer dizer, a partir de 1930, propriamente dito, já, quando ela, começa a aparecer, já, depois, que os nossos colonizadores transportaram para aqui, no nosso carnaval, nunca, entrava tudo. Só eram cornetas, e, arcos de barril, e, nem o, nem o recorreto, a causa de cansa, o utilizava. Quando é que o, que o mais velho, o Rosal Ferreira, começou a ver, o carnaval a mudar, sobretudo pela música? Foi, precisamente, quando, o Malé Malamba, surge, com o fogo negro, e, depois do fogo negro, ele cria, precisamente, o, o grupo de carnaval. Esse grupo de carnaval, que, provém do fogo negro, o negro, que o Malé Malamba, cria, é que, quando, a PIDE, inserida, inserida, precisamente, no CITA, é que, acabam com aquilo, e todos nós, eu, principalmente, que já estava no Botafogo, quando vi que, o diretor, da PIDE, o DGS, manda, destroçar, todos os, integrantes, do, do fogo negro, é precisamente, e a partir daí, isso foi, precisamente, ali, onde está, a Anangora, ali, onde está, a Anangora, e, onde, ele, manda, destroçar, o fogo negro, porque, não, não gostaria, eles, não, eles, não gostariam, o próprio CITA, e só queriam, que fossem eles, a realizar, o Carnaval, dividir, para melhor reinado, era isso, que é o objetivo deles, e, precisamente, o Aníbal, de São José, do Aflambrem, Aníbal, toda a gente, que nos faz mal, que até nos arrancou, as unhas, com o atrofez, com o alicate, aquele sanguinário, se ele estivesse, se ele tivesse em vida, talvez, ele estivesse junto, já, o outro, que não, que não tem nada a ver, é o Vladimir Putin, é só, farinha do mesmo sal, eu gostaria, de juntar, todos eles juntos, agora, mas, paciência, para mim, tudo seja, para eles, se quiser, vamos aguardar, o tempo, o tempo, para o nosso resto, isso é o que, das horas de jogo, é isso. O que grupos, é que haviam na época? Havia muitos grupos, muitos grupos, muitos grupos, haviam ser, por exemplo, na época, nos anos 30, haviam já, se nós vermos o livro, Isombra, dos Caribe, já encontraremos, muitos grupos, muitos grupos, haviam grupos de elite, que eram, por exemplo, a Cidária, igreja, e ser grupos de elite, eram também do Moseco, eram todos que eram Moseco, mas era um Moseco, já clássico, era um Moseco, onde já moravam indivíduos, trabalhavam na imprensa nacional, eram trabalhadores da indústria gráfica, o meu pai, por exemplo, muitos, muitos indivíduos mesmo, trabalhavam ali, e eles moravam precisamente no Moseco Braga, este Moseco Braga, era precisamente, como o Estado dos Frutos Freire, quase tem jeito, em que bairro? Ali a partir da igreja, Sagrada Família, a partir daquele meio, mais para baixo, como vai da igreja Sagrada Família, Pai Mariana, ou Alto Mariana, ali a meio, de onde existia o Moseco Braga, era aí um dos melhores grupos, que eram alheios, como está o Carnaval hoje? Hoje? Não é por isso que está muito bem, não? Não, não é por isso que está muito bem, porque há muita coisa, porque é aquilo que o destino, o nosso currículo fundador da nação, diz, ao nosso Carnaval, vamos voltar, não custa nada, mas se os nossos dirigentes quiserem, estão muitos indivíduos, da sociedade civil, que podem fazer isto, podem. O que é que o Conte Rodão acha que está mal? As coisas que vão dispersando, e quando os nossos dirigentes começam a saber, que há pessoas da sociedade civil que querem voltar ao conhecido, voltarem à primeira forma, vá, não sei se querem ou não querem, não sei o que é que acham, pronto, fica assim, por exemplo, sobre este Carnaval, eu próprio, já criei uma associação, mas muitos até nem querem, muitos não querem, por razões muito simples, porque eu organizacionalmente, trouxe muitas experiências do Brasil, organizacionalmente só, trouxe, eu criei a Liga das Associações do Carnaval de Angola, que muitos de nós mesmos não querem. Quem é que não quer? Tem nomes? Não, eu não gosto de apontar, eu cresci no seminário, e não vou apontar da DFA, fica mal, é isso, então, como é que queria organizar o Carnaval, com a sua associação? Não é muito aconselhável, a dizer estas coisas, porque muitos não querem, muitos não gostam, por razões muito simples, se nós perguntarmos, que desde, 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 de 1978, mostra-nos só os relatórios de contas, não tem, não existe, contas que é do Carnaval? Sim, não tem, eu me lembro, qual é a ideia que eu tenho para o Carnaval de Dar? A ideia que eu tenho para o Carnaval de Dar, é chamarmos as coisas pelos próprios nomes, pão é pão, pedra é pedra, por exemplo, esse caso, caso oculta, a caso oculta, está sendo desclassificada, inutilmente, porquê? Porque é só, pumbas, pumbas, tuca, 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 para frente, e daí, o samba vai aparecendo, quando a caso oculta, chega a ser melhor que o samba. A caso oculta é melhor que o samba, de que jeito? Só no Carnaval? Ou como música, mesmo da terra? Como música, é melhor? É melhor, sim. Então, mas não usa batuque? Não, aí já tem que entrar batuque. Ah, pois, mas no passado não usava. Não usava, não. Então, já não fica a caso oculta? Pode ficar a caso oculta, sim, pode. porque esta tal caso oculta provém de um grupo de dança, de grupos de dança que vieram de Cabinda. Casucuta veio de Cabinda? O grupo de dança que deu origem ao termo Casucuta. Como é que se chamava? Era... Lembra-se o nome? Não, mas sim, mas veio de Cabinda. Sim. Em que ano? Em que ano? Em 1912, em 1912. 1912? Sim. E o carnaval começou quando aqui em Luanda? Aqui começou em 1900. Aqui começou em 1900? Sim, o carnaval de Luanda? Sim, quando o colono veio para Angola, em 1900 traz consigo situações inerentes ao carnaval. Em 1900? Sim, começou o carnaval em Luanda? Sim, sim, isso. E só a partir de 1912, a quando da criação do novo Estado portocalense, é que os portugueses começaram, estavam já interessados em trazer novos caras, aqueles ranchos, aquelas marchas, e nós também fomos evoluídos. Ouvi dizer que o Cota Roldão Ferreira esteve ligado também aos que se feias, artistas, ou pelo menos naquela época. Não, não. eu estive apenas ligado ao primeiro grupo que eu criei, foi a turma dos milionários do ritmo, e depois estava precisamente na turma dos rapazes do Brasil. Cá em Angola? Cá em Angola, no bairro Marçal, em Luanda, no bairro Marçal, precisamente. E aí fui andando, fui andando, quando acontece o início da luta armada de libertação nacional, para dizer-se o carnaval, pela terceira vez, em Angola, para dizer-se o carnaval. E então, eu e o que é o Jorge, começamos a incentivar as turmas. Parou em 61 e incentivaram em que ano? Em 62. Sim. Em 62, até 63, nós começamos a incentivar a criação de turmas. E essas turmas deram muita coisa. E a única música que nós, que eu e o que nós podíamos para as turmas cantar, é como o preto em Angola não podia cantar, não podia dançar, porque o branco queria nos matar, porque o colômbio. Mas essa música é de carnaval? É música de carnaval. Mas essa música não anda gravada já? Não, já anda gravada foi quando o camarada Zé Eduardo dos Santos, foi para o Conga, foi para o Galizinho, e daí eles tinham um grupo aqui, assim, que eu também passei por aí, mas não atuou para eles. Eram os Eidões dos Santos, fizeram quatro aqui, um deles, o outro que foi o nosso. O Britzozinho? Não, sim, o Britzozinho também está, mas não atuou. Mas essa música já existia? Já existia, sim. Não é música original? Não, não. Cantada por ele? Não, não. É uma música de carnaval. Como é que é a música? O preto em Angola não pode brincar, o colono quer nos matar. E então eu e o Kim Jorge buscamos esta música, precisamente, que já o cantavam em algumas turmas, tínhamos a turma dentro do Maçano, no Sambizanga, e tínhamos outras turmas também, e todos cantavam. Nós incentivamos as turmas para que cantassem isso, precisamente, porque quando se dá o 4 de fevereiro de 71, aí depois é que aparece o ciclo, já em 63. Era para equilibrar, em Luís Montesco, prepara precisamente o carnaval. Conta Roldão, vamos só mudar um bocado. Conheceu bem o Luís Viscón? António Pinto. Como é que ele era? Bando Moral.